Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é bem Por isso que as calitas quer tudo ficar comendo Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é bem Por isso que as calitas quer tudo ficar comendo Então vem, vem, vem tudo agora Mas o meu fuzil é bem Por isso que as calitas quer tudo ficar comendo Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é bem Por isso que as calitas quer tudo ficar comendo Então vem, vem, vem tudo agora Que ela vai cinta, que ela vai cinta, que ela vai cinta O bico do meu bacana, que ela vai cinta